Olá, como vai? Na What's Aula dessa semana, eu vou continuar a ensinar você a ler em público, mas desta vez, uma outra técnica. Vamos lá? Semana passada, na última What's Aula, eu aproveitei um texto que tem aqui na página 30 da minha apostila para ensinar você o contato visual, lembra? Se você não assistiu, vai lá e assiste, dá tempo ainda. O segredo, segurar o olhar de 2 a 3 segundos em cada bloco, memorizando o trecho destacado. Ok, hoje nós vamos falar do gesto. Você pode também, com antecedência, planejar onde gesticular no texto. Então, observe o que eu vou fazer aqui no segundo parágrafo do texto. O bom resultado de todos os demais requisitos para que você se desempenhe bem, dependerá desse processo criativo. Já usei a técnica do olhar de segurar de 2 a 3 segundos, usando a memória, olhei lá para o fundo da esquerda aqui do meu centro de treinamento. Então, use o gesto. Segure na parte inferior da tribuna, gesticule de um lado, gesticule do outro, gesticule por cima, porque se você gesticular aqui, não dá para ver. A própria tribuna esconde o seu gesto. Então, segure na lateral e gesticule de forma simétrica ou com as duas por cima da tribuna ou do lado. faça um gesto comedido, lento, slow motion. Ou seja, as técnicas de oratória têm que ser aplicadas de forma natural, mas planejada. Então, não arme muito o gesto. Vou ler agora o terceiro parágrafo do meu texto. Observe. Se você não determinar de maneira correta qual assunto irá apresentar e o objetivo que pretende conseguir, provavelmente também não será bem sucedido diante da plateia. Então, observe que eu gesticulei com a cabeça. Fiz não duas vezes, objetivo aqui com a mão. Outro parágrafo. Talvez não exista nada mais gratificante que sentir o poder da palavra atuando a favor de uma causa que vale a pena ser defendida. Então, o poder da palavra atuando. Eu já sei onde eu vou gesticular nesse texto. Esse é o segredo. E, por fim, último parágrafo. Aqui você tem um caminho que talvez seja apenas uma simples centelha de tudo o que poderá buscar para o seu aprimoramento como orador. Muito obrigado e boa noite a todos. Então, pegue o texto. Eu já enviei para você na última WhatsAppla. E leia. Mas agora, além do contato visual, você vai treinar também os gestos. E se você não tiver tribuna? Ok. Você segura a folha. Uma mão em cima, outra embaixo. E faz a leitura. Coloca um apoio para a folha ficar firme ou, se não, imprime ela num papel mais grosso e gesticula de um lado, gesticula do outro. Não é? Objetivo, poder da palavra, atuando. E vai em frente. Você não precisa ter a tribuna. Então, se você gostou dessa WhatsAppla, compartilha ela aí com seus amigos, colegas, familiares, todos aqueles que, como você, também merecem a oportunidade de aprender as técnicas para ler melhor. No mais, um forte abraço, um excelente restante de semana e até a próxima What's Aula!